Olá a todos, este é o canal Demócolis Rocha e neste vídeo apresentaremos uma solução para uma questão da segunda fase da prova da OBMEP do ano passado. Se essa solução ajuda nos seus estudos, dê o seu like. E se você quer saber quando um novo vídeo for postado aqui no canal, inscreva-se. Vamos lá, a questão é essa que você vê na tela. Olha, Sérgio inventou as operações matemáticas e aqui ele usou o símbolo de hashtag e o símbolo de arroba entre números inteiros como abaixo. A hashtag B é A² mais B² e A arroba B é igual a A mais B². Ou seja, essa operação pega dois números A e B e associa por hashtag A² mais B² e por arroba A, A mais B, ao quadrado. E aí eu tenho um exemplo. 1, hashtag 4 é 17 e 1, arroba menos 6 é 25. Utilizando as operações criadas por Sérgio, responda as perguntas abaixo. E aí a gente tem os itens. Bem, vamos lá. As operações são essas. A hashtag B é igual a A² mais B² e A arroba B é igual a A mais B, tudo isso ao quadrado. A gente diz aqui que A hashtag B é a soma dos quadrados de A com B e A arroba B é o quadrado da soma de A com B. No item A da questão, ele pergunta qual é o valor de 2, arroba 3. Tudo isso você vai subtrair de 2, hashtag 3. Quando é que dá o resultado dessa conta? Bem, a gente vai usar as operações que o Sérgio inventou. 2, arroba 3, arroba entre dois números inteiros, a gente vai somar os números e elevar ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com 2 mais 3 ao quadrado. Nesse caso, o A igual a 2 e o B igual a 3. E a gente vai subtrair disso 2, hashtag 3. O A é 2 e o B é 3. A gente vai ficar com 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o que vai ser subtraído de 2 mais 3 ao quadrado. 2 mais 3 é 5, 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado dá 25, 4 mais 9 dá 13 e 25 menos 13 é igual a 12. Então, esse item A, bem simples, você vai só usar a operação direto como na definição do problema. 2, arroba 3, 2 mais 3 ao quadrado, que é o que está aqui. 2, hashtag 3, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o que está aqui. Fazendo as contas, resultado dá 12. No item B, ele diz o seguinte, se x menos 5, hashtag y menos 6 é igual a zero, o que a gente pode afirmar a respeito do valor de x, arroba y? Qual é o resultado de x, arroba y? Bem, vamos tentar descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y a partir dessa equação que envolve as duas operações. x menos 5 com a operação de hashtag y menos 6. A operação de hashtag pega o quadrado do primeiro número. Então, essa equação aqui é o mesmo que dizer que x menos 5 elevado ao quadrado somado com y menos 6 elevado ao quadrado. E o resultado disso é zero. Num primeiro momento, a gente poderia pensar em desenvolver o quadrado dessa diferença e o quadrado dessa outra diferença. Mas a gente pode observar o seguinte, quando você pega um número inteiro e eleva ao quadrado, o resultado fica necessariamente maior ou igual a zero. Aqui a gente tem a soma de dois números que são maiores ou iguais a zero, dando zero. Então, o que a gente pode afirmar com certeza é que cada uma das parcelas tem que ser zero. Para que uma soma de números inteiros dê zero, ou as duas tem que ser zero, ou uma é positiva e a outra negativa. Só que cada parcela aqui é o quadrado de um número inteiro. Então, não tem como uma parcela dessa ser negativa. Assim, eu tenho necessariamente que cada parcela é zero. Então, x menos 5 é igual a zero e também vale que y menos 6 é igual a zero. Bem, mas se x menos 5 é igual a zero, é porque o x vale 5. E se y menos 6 é igual a zero, é porque o y vale 6. Uma vez tendo os valores de x e de y, a gente pode descobrir quanto é que vale x arroba y. Por isso, x arroba y, nesse caso, vai ser para x 5 arroba 6. A soma dos dois números elevado ao quadrado, 5 mais 6 elevado ao quadrado. E aí, a gente vai ficar com 5 mais 6, 11, e 11 elevado ao quadrado é 121. E aí, a gente tem a solução para o item B do problema. No item C, a questão diz quantos são os pares ordenados AB de números inteiros, tais que A arroba B menos A hashtag B. Se a gente fizer A arroba B e subtrair o resultado de A hashtag B, o resultado dá 36. Quais são os números que a gente deve colocar aqui no lugar de A e de B para que esse resultado seja 36? Bem, vamos seguir a lógica dessas operações criadas pelo Sérgio. A arroba B é o quadrado da soma de A com B. Então, eu vou colocar aqui A mais B elevado ao quadrado, menos A hashtag B é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui com A ao quadrado mais B ao quadrado. E eu quero que esse resultado seja 36. Aqui, a gente tem o quadrado da soma de dois números. E o quadrado da soma de dois números pode ser desenvolvido pelo quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo número, mais o quadrado do segundo número. O sinal de menos está na frente de toda essa expressão. Isso vai fazer com que o resultado final vai ficar menos A ao quadrado, menos mais B ao quadrado, fica menos B ao quadrado, é igual a 36. Agora, vamos ver o seguinte. A ao quadrado menos A ao quadrado dá zero. A ao quadrado menos A ao quadrado dá zero. E B ao quadrado menos B ao quadrado dá zero. Isso quer dizer que eu vou ficar apenas com 2AB igual a 36. E se duas vezes A vezes B é igual a 36, é porque A vezes B é igual a 18. Então, a questão está pedindo quantos são os pares de números A e B que satisfazem essa equação com as operações de arroba e hashtag. Mas essa equação toda é equivalente a dizer que A vezes B é igual a 18. Tudo que a gente precisa saber é descobrir quais são os números inteiros, dois deles, que multiplicados dão 18. Para isso, a gente só precisa discutir quais são os divisores do 18 e observar que eu preciso de A e B números inteiros. A questão fala de números inteiros. E, portanto, a gente tem que considerar também a possibilidade de A e B serem negativos. Os dois sendo negativos, o resultado pode ser positivo. Bem, os divisores de 18 são o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18, pelo menos os positivos. Para cada divisor positivo, a gente tem um negativo também. Bem, os pares de números que eu posso formar são multiplicações de 1 por 18. Então, as soluções procuradas têm esses pares, o 1 com o 18. E, automaticamente, como eu estou com a multiplicação aqui, o 18 e o 1 também servem para o lugar do A e do B. Números negativos multiplicados, o resultado fica positivo. E eu posso considerar também o par menos 1, menos 18 e menos 18, menos 1. Nesse caso, a gente vai conseguir listar todas as soluções. Mas, se o problema fosse mais amplo, a gente poderia perceber que cada solução básica dessas vai gerar um total de 4, trocando a posição dos pares e, depois, trocando o sinal dos dois elementos. Outra possibilidade de produto de números da 18 é 2 vezes 9. Mas, se eu trocar e colocar o A para C9 e o B para C2, a solução também serve. E se eu trocar o sinal dos dois, menos 2 e menos 9? E se eu trocar o sinal dos dois, menos 9 e menos 2 também serve como solução. Por fim, o outro par que serve como solução para o problema é o par 3, 6. O 3, 6 também gera a solução 6, 3, menos 3, menos 6. E menos 6, menos 3. Aqui a gente tem todas as 12 soluções para o problema. E é isso que a questão pergunta. Eu tenho 12 pares na solução. O que fizemos, então, no item A foi usar diretamente a definição das operações criadas pelo Sérgio e encontrar a resposta, 12. No item B, usando a definição da operação de hashtag, a gente gerou uma equação e viu que essa equação só admite solução 5 e 6. E usou os valores 5 e 6 na operação definida por Sérgio para encontrar a resposta, 121. E no item C, a gente tinha uma equação, desenvolveu tudo o que ela significa a partir das operações definidas pelo Sérgio na questão. Viu que, na verdade, a gente só precisa descobrir dois números que o produto dá 18. E a gente viu de quantas maneiras a gente pode encontrar pares de números inteiros. Isso inclui também a possibilidade de eles serem negativos para que o resultado seja 18. E aqui a gente tem essa quantidade. Eu tenho 12 pares. Se você gostou dessa solução, se você entendeu o que a gente fez aqui, deixe uma cara sorridente nos comentários. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus